Gente, minha mãe mandou mensagem dizendo que ela comprou um presente muito legal pra gente. O Ara, ele tava dormindo, gente. Acordou assim com humor. Com humor nada bonzinho. Dá pra mãe. E ele nem tá animado pra ganhar presente? Você não quer ganhar presente? É a chave da casa da vovó que você vai levar? Dá pra mãe. Gente do céu. E hoje ele tem a apresentação, gente. Apresentação da natação. Deixa eu fechar aqui, filho. E ele tá assim. Gente, que calor. Olha a situação que eu estou. Meu Deus do céu. Tava fazendo as coisas em casa e pingando de calor. Ó, Vi. Esse serviço pelo menos vai emagrecer, né? Essa suor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver o presente. o que será? cadê? cadê o que? pergunte pra vovó cadê? o que você acha que é? surpresa o que é? surpresa o que é a surpresa? surpresa eu acho que eu já vi aqui você quer? olha aqui a surpresa aqui ó uau que legal é pra gente parar de vir fazer aqui é pra gente assar é? tá paradinha na casa da vovó adorei já tem com esses? não, então eu separei eu vou te abrir e te abro pra chegar mas se quiser levar esse aqui nós pedimos um monte só que o meu cartinho não tem a gente não gosta desse dele obrigada mãe eu vou... eu abro fala obrigada vovó fala obrigada vovó vem aqui vamos abrir olha o nosso presente de natal olha o nosso presente de natal olha o nosso presente de natal o que você acha que é? o que é isso aqui? adorei o presente que a vovó deu de natal muito legal né Aaron? você gostou? muito bom fazia muito café olha só que legal mocatino com avelã tem até pro Aaron ó chocotino de alpino muito bom todo dia eu venho aqui e faço um da minha mãe acho que é por isso que ela me deu oh meu Deus recebemos uma visita extraordinária não quem veio te visitar? a Guth a Guth foi legal a apresentação da natação? não é só ai não é não é você o que? uma salsicha uma salsicha? não pode cortar a Guth filho Guth é uma fofinha vamos lá testar o presente que a vovó deu pra gente muito top gente eu adoro todos os dias eu ia na minha mãe e tomava um mocatino lá e ai ó ela falou ah não preciso dar uma máquina pra essa menina porque foi ela parar de encher o saco aqui hahaha vou fazer aqui agora então linda né? o designer dela olha só preta com vermelho muito chiquetosa olha que linda gente excelente ela parece uma pessoinha de lado olha que legal com a minha xícara de natal com a minha xícara de natal lindo lindo humm que cheirinho bom mocatino de avelã esse que eu fiz humm muito bom o mocatino de avelã gostei galera ali em volta tá com vazamento ali no na pia vou mostrar pra vocês aqui comprei esse silicone pra tá vedando ali do lado que tá vazando na parte de baixo aí vou aplicar aqui só que eu não tô conseguindo quebrar isso aqui espera aí aí vou aplicar agora ali gente é o silicone pra trocar o silicone ali da pia oi filho porque tá vazando e isso aqui funciona assim ó pra ai meu deus do céu pra travar e destravar mãe oi você aperta aqui ó atrás viu aperta aqui ó daí ele vai ficar assim dá pra travar e destravar se tiver solto ele fica travado aí gente encaixa aqui você também quer filho? mas aqui é de adulto mexer perigoso fazer doidói aí depois eu acho que vai apertando aqui ai e vai saindo assim a gente é desse jeito aí meu deus do céu pra variar né pra variar a hora adora que a mamãe faz bagunça né ela deu uma batida ela deu uma batida Bom dia, quem vai ganhar café da manhã surpresa? Café da manhã surpresa Tcharam! O gelo? Vou pegar, o que você achou? Você gostou do café da manhã? Vamos fazer um piquenique? Vamos fazer um piquenique? O que você achou do café da manhã? Olha aqui pra mim pra falar então Você gostou? Então come-se Aonde vai colocar gelo? Não, não precisa de gelo não, tá frio Olha só galera, na casa nova o Aaron tem até um escorregador Olha isso Você gostou? Gostou o Aaron? Corre atrás de você Colchão de proteção Aí a tábua tá bem travada ali E olha ele Vai escorrega, filha Escorrega Tchau 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 E aí, é isso aí. Eu fico em baixo. Eu fico em baixo. Eu estou In love Com o meu cantinho de café, gente Olha que lindo Acabei de fazer aqui um mocatino Na minha xícara gigante Olha que gostosinho Que ficou esse cantinho, gente Muito aconchego, né? Olha o almocinho de hoje, gente Que na casa da vovó Isso daqui é uma berinjela enrolada com o que, Thiago? Carne moída? Olha que delícia Berinjela rechada com carne moída E tem mussarela no meio? Que top Deixa eu experimentar Muito boa E olha esse frango, gente É coisa sobre o coçado É, é uma só Ficou grande, né? Ué É o frango inteiro deslossado Nossa Como você consegue esticar ele assim? É, só deslossar ele E esse que é o que? Pênis? Acho que é capelete Sei lá É, acho que é capelete Ah, Thiago, vai cortar ali Aí você abre pelo Por aqui, né? Não, pelas costas, na verdade, né? Ah, bem, abre ele assim, então Abre ele assim, recheia? É, se te porta e vai tirando Daí sai inteirinho a parte Aí sai inteirinho os osso e você coloca o encheio dentro e ele amarra Né? O barbante Isso aí dá pra vender por quantos reais? Você vai vir no restaurante lá? Quantos reais? Você só vai administrar, né? Porque pra fazer Quanto você paga ali, Thiago? Isso aí Você acha que era o ideal? Ai, meu Deus Não sei Porque o frango inteiro desse foi 25 reais Que a hora compra, né? Custo de compra, né? É O frango inteiro, né? Daí você tem que tirar o osso ainda O trabalho, mais um monte de recheio, mais um monte de assar É 100 reais, pelo menos Pelo menos, né? Ah, um prato desse, né? Aí dá pra colocar um almoço É, um almoço Dá pra comer duas pessoas, moço É, um almoço Cinco, eu acho A gente vai acompanhar dentro, né? Vou até mais, né, Thiago? Acho que é um almoço Então, gente, olha só Que ideia legal A gente tá fazendo aí o frango Pega um pedaço É, frango recheado inteiro Frango inteirão Aí ele desossa Abre ele no meio Recheia É Muito legal Muito saboroso essa ideia Aí ele jogou com palabresa É Farofa Essa farofa que tá aqui, ó Ah, que delícia Olha só Farofa recheada Deixa eu experimentar Pra ver como ficou aí E caprichar no tempero, né? O tempero do Thiago é muito bom Mostarda, né? Não? Não? E, vovô? Nossa, foi muito bom Finagrete Delicioso, gente Brófolis Brófolis Aí Tá quase pronto Só tem que pegar uma madeirinha Pra pôr ali E deixar reto Final de semana Tomando um chope de vinho Olha só que top Que ficou, então Essa mesa, gente O Alan já tá almoçando, né? Hã? Você ajudou a mamãe A fazer a casa do menino Jesus? Ajudou, né? Achou bonito? Oh, saudade Meu Deus Que saudade Que saudade Que saudade Que eu tô O Alan tá almoçando Aqui do lado Ai, meu Deus Eu vou envolver Tô querendo levar eles Hoje pra cidade O Alan quer deixar Vamos ver Se ele vai deixar Levar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha lá Que saudade Olha o tamanho que tá A carpa Que eu peguei Olha lá Por causa do tamanho do outro Que incrível Que saudade Olha Que saudade Mamã Olha lá O Alan Olha lá Olha lá O Alan O� O Alan Voltamos pra cá, galera Olha só o arco-íris Que lindo que tá Olha lá, que bonito Tem dois Olha que legal Tá bem grandão Dinheiro? Um matinho Vai lá buscar o dinheiro, então Você comprar um pastel Não pode comer cru Minha de produção do pastel Minha de produção do pastel Uhul Pastel de carne Pastel de carne Porque eu vou fazer chocolate pop Chocolate pop Você não gosta de chocolate pop Você não gosta? Ah não, eu vou comer tudo Papai tá brincando Que o Léo não gosta de chocolate Eu não gosto Eu gosto de tudo Ai, Aaron O que você vai dar pro papai? Um O Aaron falou que ele não dançou ontem na natação Porque não era você Ele falou Aham Ele falou Não era o papai Eu acho que é porque você balança mais rápido, né? É Porque ele não queria Não é Aaron? Ele fazia aquela dança com você? Você vai muito tarde, mas tem que ver, né? É Vamos lá comer pra você? Ela fazia aquela dança com você? Ele fazia? Ele fazia assim Fazia Fazia dando risada? É Comigo ele só faz gritando Aí eu perguntei por que ele não faz a dança Quando ele falou que a pequena era você Quando você terminar Bate ele assim Com o chocolate descer, tá? Aí você pega a colher E joga um pouquinho desse aqui O papai vai te ajudar a espremer tudo Ajuda ele ali Pra tirar tudo logo Pra gente comer Ficou pronto Mas o Aaron já quebrou ele Olha que legal, gente Chocolate de pop-it O Aaron amou Não quer deixar nem a gente pegar Mas tem que mostrar Mostra como ficou, então Mostra Vira ele aqui, ó Olha, gente Que legal É um pop-it? Uhum O que é isso daí? Chocolate Não, chocolate de? Pop-it Chocolate Chocolate pops Que você tava falando? Uhum Como que é o nome? Chocolate? Chocolate Pop-its Pop-its Olha isso, gente Temos um tratorista logo cedo Andando aqui Eu tenho que correr Pra ir atrás dele O Aaron tava com febre ontem E hoje Amanheceu com febre também Dei remédio pra ele Vim aqui no centro Fazer as coisas que tem que fazer E aí pra você Com as meninas Na loja Pra eu fazer em casa O provador Porque ele tá ruim, né? Daí Você manda pra ir Dá um remédio Passa perto Aí dá umas 6 horas A febre começa a voltar Aí a tia ali Dá pra ir buscar, né? E aí como tá tomando remédio Ele mandou remédio da escola Olha isso Olha isso Mandou um remédio da escola, né? Então é melhor Gente, eu tô cansada de correr Aaron, ó Espera a mãe agora Espera a mãe Aí eu peguei Me trouxe Vou fazer um descrito E minha mãe também Tá na correria lá Então Bora trabalhar com o nenê Meu Deus do céu Vem, Aaron Ai meu Deus do céu O vento radical é esse? Aaron, cuidado Foi Vamos, filho, vamos Olha só, galera Como ficou o cantinho do café aqui, ó Vovó Ilda deu uns petisquinhos E as cárpsulas também Deu tudo, né? Olha só Que lindo que ela deu de presente Gente, amei o jeito que ficou Esse cantinho do café Bora preparar um cafezinho, então Ai, que chique Tirando essas unhas, né? Que eu tô fazendo uma maquete Que é um presépio Do Natal Da Escolinha do Aaron Ai, que amor, gente Fala se não ficou um amor Galera, olha isso Olha isso O olho do Aaron Que lindo Que lindo Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Gente, pedimos uma pizza Demorou duas Mais de duas horas Mais de duas horas Pra entregar E chegou fria e seco Vocês acreditam? Duas horas e... Duas horas e... Duas horas e vinte e três minutos Demorou, gente E hoje a gente tava cansado, né? Que a gente foi lá no rancho Carregar as coisas A gente falou assim Não, vamos pedir alguma coisa Pra comer Que aí, pelo menos Não precisa fazer nada à noite, né? Descansa Faz as coisas que tem que fazer Aqui em casa Que ainda tem coisa pra fazer Os armários da cozinha Ainda nem tá 100% arrumado E aí pedimos a pizza Pra se estressar mais ainda Que demorou mais de duas horas E quando chegou Não veio gostosa, gente E aí agora estamos aqui Aaron chupando pirulitinho Eu tô fazendo minha unha aqui agora Porque eu fazia disco Eu não fazia, tava muito feio Vamos assistir um filminho, né?